Tudo bem, primeiro ano? Sejam todos bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Me chamo Marcela Cunha e a nossa aula de hoje é de matemática. Nós iremos fazer a contagem de registro e de elementos. Vamos lá? Aqui temos grupo de animais. Vamos contar aqui com a professora quantos hipopótamos temos neste grupo. Vamos lá? Um, dois, três. Aqui temos três hipopótamos. Aqui, o número três. Agora, iremos contar quantas girafas temos neste grupo. Um, dois, três, quatro, cinco. Temos cinco girafas. Aqui, neste grupo de leões, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos aqui nove leões. Olha aqui o número nove, crianças. Agora, vamos contar quantos jacarés temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito jacarés. Olha aqui o número oito. Agora, vamos contar junto com a professora de um até trinta. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Nós contamos de um em um até trinta. Agora, vamos contar novamente, mas está faltando números. Vamos descobrir qual número está faltando nessa sequência de um em um até trinta. Vamos lá? Um, dois, opa! Aqui tem um caracol. Qual será o número daqui? Ei, crianças, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso mesmo, criança, é o número sete. A borboleta está representando o número sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze. Como é agora? Qual é o número? É o número quatorze. A abelha está representando o número quatorze. Quinze. Opa! Qual será o número depois do quinze? É o número dezesseis. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um. Depois do vinte e um, crianças, hein? É o número vinte e dois. Vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Como? Isso mesmo! Vinte e oito, vinte e nove, trinta. Já encontramos os números faltosos. Agora, vamos contar e descobrir a quantidade de figuras que tem nesses conjuntos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Temos cinco. Temos cinco pavões. Qual é o número cinco, crianças? Hein? Como? Muito bem! Este é o número cinco. Vamos contar quantos patinhos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos seis, temos seis patinhos e caranguejo. Temos um caranguejo. Vamos contar quantas corujinhas tem aqui nesse conjunto? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito corujas. E qual é o número oito aqui nesse conjunto? Hein? Muito bem! Este é o número oito. Agora, crianças, vamos ligar cada conjunto de figuras ao número correspondente. Temos aqui, ó, bolinhas, pirulitos, sorvetes, balões e cupcakes. Esses objetos, esses alimentos fazem parte de festa, né? Festa de aniversário. Vamos contar agora com a professora, hein? Vamos lá? Quantas bolinhas temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Qual é o número seis, crianças? Vamos lá ligar? Muito bem! Este é o número seis. Vamos contar agora quantos pirulitos temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Temos sete pirulitos. Será que vocês sabem qual é o número sete que corresponde ao total de pirulitos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito sorvetes. Temos oito sorvetes. Qual o número oito aqui? Parabéns, meus amores! Vocês são muito inteligentes. Vamos contar quantos balões temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos nove balões. E este aqui, ó, é o número nove. Agora, para terminar, vamos contar quantos cupcakes temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos dez cupcakes. Vamos ligar agora? Este aqui é o número dez, que corresponde à quantidade dos cupcakes. Agora, vamos contar quantas frutas tem neste conjunto? Vamos começar com as palmas das bananas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Temos cinco palmas de bananas. E morangos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos seis morangos. Um morango é uma delícia. E agora, vamos contar quantas laranjas temos? Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito laranjas. Olha aqui o número oito, crianças. E agora, vamos contar quantos cachos de uvas tem? Um, dois, três, quatro. Temos quatro cachos de uva. E agora, chegou o nosso desafio. Conte as quantidades e responda com atenção. Você irá fazer como a professora fez. Irá contar quantos abacaxi tem? Irá, ó, marcar. E depois, contar quantas maçãs, kiwis e quantas cerejas tem. Quantos pares de cereja tem? Crianças, a nossa aula chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado de contar, de ligar e de aprender bastante. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.